O que é que ela faz aqui nesse terreno? O que é que ela tem plantado e como que ela cuida do terreno aqui no bairro Alto Moarama. Conta pra gente, Dona Leuza. Aqui tem um pé de coité, uma planta tradicional, isso aqui é para efeito de artesanato. É da família da cabaça. É uma planta muito antiga, do tempo dos meus bisavós, eu lembro disso aqui, na fazenda deles. O que mais que a senhora tem plantado aqui? Pessoal, nós vamos dar uma volta aqui e vamos mostrar o terreno. Isso aqui é uma goriroba que está começando agora. Um pézinho de laranja aqui é a coisa mais linda. Eu me sinto muito orgulhosa de ver essa coisa mais linda aqui. Olha que beleza. Isso aqui para mim é uma riqueza. Tem também um outro pé de laranja aqui que é uma outra qualidade que ainda não deu. Tem um ipê, aqui tem um ipê rosa, amarelo e branco junto. Eu tentei torcer ele. Aqui é um pé de limão china. Tradicional limão capeta que eles falam, né? Mais um pé de laranja baiana. E nesse espaço aqui, o que a senhora vai construir aqui? Nesse espaço aqui, já era construído uma casinha para as crianças brincarem. Mas como a gente não tem o poder aquisitivo, não é muito bom, eu fiz assim provisoriamente. Como estava perigoso de cair na cabeça de criança, eu resolvi cobrir o telhado só com um pézinho de chuchu, maracujá. Então aqui vai ser um espaço para as crianças fazerem um dever, assim. Tem o pé de chuchu, mais um pé de laranja, goiaba, pé de goiaba. Funchu. Chá, né? Para remédio, para fazer chá. Dona Leosa, conta para a gente, tem um espaço ali que chama muita atenção. É um forno que a senhora está construindo ali para a comunidade? Isso. Ali é um forno. É para assar carne, quitandas caseiras e é comunitário. Então qualquer um que quiser, pessoas boas que quiser vir assar uma carne, uma quitanda, está as ordens. Eu forneço mudas, eu faço doação de mudas também. E conta para a gente, esse terreno, ele é da senhora, é um terreno da prefeitura, como que é? Tenho plena consciência que é da prefeitura, estou trabalhando nele, limpando, porque eu gosto, gosto das coisas da fazenda, gosto da natureza, amo a natureza. Então estou trabalhando até que eles construam algo melhor para a comunidade, eu espero que sim. A senhora me contou, tem mais de 200 mudas de plantas aqui? Tem, pode contar aí, tem batata doce, tem ciriguela, acerola, pitanga, jabuticaba, laranja, mexerica, figo, mamão, acerola. Tem muita coisa, né? Ciriguela, bacateiro, paineira, IP, tem várias qualidades. Pessoal, ela está reformando aqui, o forno, o pessoal está até trabalhando aqui, e é aberto para a comunidade. Ela colocou um banco aqui, o pessoal quiser passar o fim de semana, vir aqui conferir, né? É só aquela recomendação para não estragar. Quero te apresentar o senhor Antônio, que está reformando o forno. A esposa dele é esposa, a esposa dele está aqui ajudando, então ele está fazendo a reforma aqui para mim. E aqui tem o mundo do café antigo, eu vou aprimorar aqui com as coisas antigas da roça, se Deus quiser. E aceito a doação, quem quiser me doar alguma coisa antiga, aqui a cisterna é só o símbolo, né? É o símbolo aqui, cisterninha de tirar água. Eu tenho o baldinho, ainda não ajeitei tudo não, tenho o baldinho de colocar aqui para tirar água. Aproveito os carrinhos de mão velha, planto batata doce, planto flores, palmeiras, tem palmeirinha aqui também, pé de manga. Dona Leuza, muito obrigado por receber nossa equipe aqui, e parabéns por esse trabalho desenvolvido aqui no bairro Alto Moarama. Quem quiser visitar, qual que é o endereço para passar para o pessoal? É Rua Conrado de Brito, 1160, bairro Alto, o Moarama 2. No bairro Alto, o Moarama 2.